Olá pessoal, tudo bom por aí? Como é que está vocês? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando uma ferramenta para vocês. Extremamente interessante para quem gosta de navegar anonimamente na internet. No último vídeo eu mostrei uma forma bem simples e manual de você pegar o proxy, inserir nas configurações de rede do sistema e passar a navegar utilizando um servidor proxy em outro país. Então a sua localização vai ser alterada. Eu mostrei também através de uma aplicação que você instala no próprio Linux, que criptografa o teu tráfego na rede. É simples, bem simples, mas é funcional. Você pode utilizar tranquilamente e as ferramentas cumprem o que dizem cumprir. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês uma ferramenta mais avançada. O que é que ela faz? Você instala ela, executa um script de instalação, esse aqui. E ela te possibilita navegar anonimamente na internet, passando por diversos servidores ao redor do mundo. A própria ferramenta alterna o teu servidor proxy. Uma hora ela te coloca nos Estados Unidos, outra hora ela te coloca na Alemanha. E vai te alternando no mundo, vai te transferindo de local. É bem interessante, é simples, mas ela está um pouco, digamos, desatualizada. A última atualização foi há dois anos atrás. Mas ela é interessante. Você não precisa ter interface aberta, você executa no terminal, fecha o terminal e ela fica rodando normalmente. Você pode ver o status dela, você pode pausar ela. A gente vai conversando aqui no vídeo. O nome dela, o nome do repositório dela é Anonsurf. Certo? Eu vou deixar o link, então você não precisa pesquisar nada. Aqui tem informações sobre ela, a forma de utilizar, a instalação. Beleza? E a gente vai baixar ela agora. Para você baixar, você vem em clone ou download. Clica em copiar o link. Aí você vem no seu terminalzinho aqui. E agora eu vou acessar como root. Eu vou salvar na pasta opt. E para você baixar, pessoal, vocês precisam ter o git. Então vocês podem ir aí, apt install git. Eu como tenho o git, ele vai dizer que eu já tenho ele, que está na nova versão. Então vocês que não têm, faz esse procedimento e dá para instalar. Depois que você instala, como que você faz? Você vem em git clone, porque você vai clonar o repositório e cola o link. Como que cola no terminal pelo teclado? Ctrl Shift V. Ele cola. Você dá Enter aqui. E aí ele vai clonar. É bem simples, já termina. Certo? Então eu vou explicar para vocês um pouco aqui. Pessoal, quando vocês forem baixar algum script de algum repositório de alguém, é interessante que vocês leiam aquele script para saber o que ele faz na sua máquina. É bem interessante isso. Certo? Porque você pode estar dando acessos a pessoas que não podem ter acesso. Então bora lá. É um script simples, aqui ele tem uma condicional para verificar o root. Logo depois ele vai remover essa lista, que é uma lista de repositório. Essa lista fica contida em etc.apt.sourceslist.d. E ele vai remover ela. Aqui ele leva em consideração o caso seja uma antiga. Então ele vai sempre colocar uma nova. Então ele vai remover a lista que tem. Logo depois que ele remove, ele vai adicionar uma nova lista dentro desse arquivo de texto. Então ele vai criar um arquivo de texto, uma lista de repositório, dentro desse caminho aqui. Vocês podem prestar atenção que o caminho e o nome do arquivo é o mesmo. E ele vai escrever dentro desse arquivo aqui, ele vai escrever essa linha aqui, que é um novo repositório da rede 2p. A rede 2p, pessoal, ela é bem interessante. Eu tenho um vídeo aí que eu ensino a instalar e navegar na rede 2p. Certo? Então eu não vou aprofundar aqui sobre ela. Logo depois ele dá um wget uma chave aqui. Ele baixa uma chave no meu arquivo temporário. Acho o nome da chave essa aqui. Depois ele adiciona a chave que ele baixou. Logo depois ele remove a chave. E aí ele dá um update para fazer uma atualização, levando em consideração que ele inseriu um novo repositório. E aqui ele tem uma condicional, que ele verifica. Caso essa condicional seja verdadeira, ele vai executar. Caso não cumpra os padrões que ele solicita, ele vai passar para essa próxima linha. Dentro dessa condicional, ele instala uma dependência. Essa dependência ele está dando uma pt install porque ela existe nos repositórios. Ele acredita que ela existe nos repositórios. E aí ele vai baixar. Essa aqui, como ele sabe que não tem, ele deu um wget nela. Certo? Nessa dependência aqui. E aí ele instalou ela. dpkg-i, você instala um .deb. Ele instalou aqui a dependência. E logo depois ele dá um pt install nessas dependências aqui. Certo? Inclusive ele já instala o i2p e o router da i2p. Depois disso ele dá um pt get-f install. E esse traço f aqui, pessoal, ele instala dependências. Vamos supor que você vai instalar alguma coisa. E aí existe uma dependência que não conseguiu ser instalada. Você joga esse comando no terminal e ele vai instalar essa dependência para você. Ele vai resolver esse problema com dependências. Certo? E aí, vamos supor que ele não execute isso aqui. Ele vem para cá. Ele vai instalar a rede i2p. Ele vai instalar o i2p, quer dizer. E depois ele vai instalar esse complemento, mais o to, mais o i2p. Certo? E essas últimas duas linhas é a configuração. Ele está configurando o que ele baixou. No caso, ele vai estar baixando o kali a non-surf.deb. Ele vai estar configurando esse pacote. Então, esse primeiro arquivo aqui é tranquilo. Não tem nenhum problema demais. Depois você dá uma olhada nas outras partes. E aqui o nosso baixou. O arquivo está aqui. Certo? Vamos acessar ele. E para instalar, ponto barra instala. Então, agora ele vai fazer aqueles procedimentos que a gente leu no script. Ele removeu aquele meu outro repositório. Adicionou um novo. Baixou a chave. Instalou a chave. Removeu a chave. Deu um update. E agora ele vai instalar os pacotes. Que ele precisa para poder funcionar. Aquele último pacote. Ele está baixando o meu tempo. Dentro da pasta tempo. É bem interessante, pessoal. Essa ferramenta aqui. É um proxy bem útil. Gostei demais. Gostei demais. Ela é bem show. Eu instalei ela aqui, na verdade. Eu já tinha utilizado ela um tempo atrás. E aí eu instalei de novo. Porque um brother aí que é inscrito aqui no canal. Ele estava com uma dúvida, né? Deu um erro lá. Um erro não. Uma informação. E aí eu pedi um print. Eu acho que ele não visualizou a minha mensagem. Eu disse, não. Eu vou instalar aqui e ver o que está na minha máquina. Se der alguma coisa, já falo para ele lá. Certo? Então, pessoal. Eu vou... Vamos seguir aqui. Porque... Ele dá uma informação durante a execução do script. E essa informação que ele dá, ela não é verdadeira. Acredito que seja, pelo fato do script ser um pouco antigo. E ele não consiga conversar, digamos assim, com o estado atual do Tor. Então, ele fala que o Tor não está em execução. Mas o Tor está em execução, está funcionando perfeitamente, está instalado. Então, eu acredito que seja isso. Como é que a gente vai dar start nele? Você vem aqui, ó. Você pega... Esse aqui são os usos, né? Você pega apenas o Anonsurf, dá Enter. Ele te dá uma lista de como que você utiliza, né? Então, vamos Anonsurf Start. Dá Enter. Ele vai fechar o browser, porque você vai fazer um novo acesso. Ele quer que você faça um novo acesso, já com o IP alterado. E aqui, ele diz que o Tor não está rodando. Vamos acessar aqui. Eu vou... Enquanto isso, eu vou deixar aqui esse site aberto. Abrindo. Eu vou visualizar o meu IP. Depois que você executa, pessoal, não precisa ter preocupação com a interface. Pode sair do terminal, pode fechar, ele fica lá rodando. Quando você quiser cancelar ele, você vem aqui, ó. Stop. Certo? E ele vai parar o serviço. Pessoal, sempre que vocês estiverem navegando por outras redes, em outros servidores ao redor do mundo, o Google, alguns sites, eles vão te verificando. E de verificação, se você é robô. E aí, você só clica aqui. Ele vai pedir para você selecionar hidrante, no caso aqui, né? Eu só marco que não é robô. Você informa para um robô que você não é robô. E aí, beleza. Ele vai acessar. Aqui, o meu IP não é esse. Essa não é a faixa de IP da América Latina. Eu estou no Brasil, no estado do Maranhão, cidade de Imperatriz. Esse não é, de forma nenhuma, meu reverso. Vejam que ele está aqui com a rede Tor, certo? Lembrando que aqui ele falou que o Tor não está rodando, ó. Tor is not running. Proxy não detectado. País, Estados Unidos. Cidade. An Arbor. Acredito eu que seja esse nome. Beleza. Esse site é um site que tem alguns links da DeepWeb, né? Ponto Onion. E eu vou abrir alguns para vocês. Vocês sabem que pela internet convencional, pela essa rede que é comumente utilizada, essa rede que nós utilizamos normalmente para acessar Facebook, YouTube, etc. Ela não consegue visualizar páginas da Onion. Por quê? Porque é uma rede separada. A Onion, vamos ter as camadas ou as redes da DeepWeb como independentes. Por quê? Porque são redes colaborativas. Uma máquina ligada a outra máquina, a outra máquina, a outra máquina. Então, ali você tem uma rede. O Google não consegue enxergar dentro dessa rede. Porque essa rede é isolada das outras conversações dos grandes servidores. Então, eu estou conseguindo acessar. Eu estou conseguindo acessar. Está aqui. Ponto Onion. Você sabe que sem ter um navegador exclusivo ou permissões exclusivas para acessar as camadas, as redes da DeepWeb, você não consegue acessar um ponto Onion. Você não consegue. Certo? E eu estou acessando normalmente aqui. Certo? Ponto Onion. Ponto Onion. Ponto Onion. Certo? E eu estou aqui no ponto com também. Beleza? Tem alguns sites, pessoal. O site da DeepWeb é assim. Hoje ele funciona, amanhã não funciona mais. É todo cheio de coisa, né? Porque você sabe como é que é, né? Então, beleza. A outra que está funcionando. Deixa eu dar um refresh aqui. O país, pessoal, ele fica mudando. Eu não gravei certo de quantos em quantos minutos ele muda. Mas ele muda. Se não me engano, é de 5 em 5 minutos. Não me lembro. Mas vocês vão ver aí. Certo? Mas ele muda. Ele fica aqui nos Estados Unidos. Depois ele vai para a França. Depois ele vai para a Rússia. Ele fica mudando. Isso é incrível. Isso é muito show de bola. Beleza? E você pode navegar aqui normalmente. Certo? Estou navegando de forma anônima. Anônima por quê? Porque eu não estou nos Estados Unidos. Né? Não estou lá. Mas a minha localização, os meus dados de acesso vão partir de um servidor que está localizado nos Estados Unidos. Né? Aqui é a prova. Alguns sites aqui não abriu. Muito dificilmente vai abrir. Mas a maioria aqui abriu. Os .onion aqui que a gente queria testar. Mic aqui abriu. No localizado eu vou fechei e abriu. Vou tentar abrir outro aqui. Tor pesquisa. Eu quero que o IP mude aqui, pessoal, para vocês verem. Mudando aqui. Certinho. Está tudo funcionando. De boa. Os que abriram já abriu aqui. E se eu consigo abrir outro loja. CC. Não, não abriu essa não. O nome é estranho. Tor project arquivo. Tor project arquivo. Vou abrir aqui embora também. Webproxy. Vou abrir também. Aqui ele deu um gato que está montado num unicórnio soltando fogo, né? Isso aí é a cor da Deep Web, pessoal. Not Asian. Beleza, então. Feche aqui de boa. Aqui ele está abrindo uma página preta. Essa página preta aqui eu já vi o piscar abriado com ela já. Esse aqui é o pesquisador mais utilizado. É esse aí. A galera utiliza muito. Vou deixar esse site aqui para vocês também. É uma listinha de sites. Aí é besteira. A gente sabe o site da Deep Web. Você encontra, viu? Isso aí é bobagem. Isso aí na internet tem os quilos. E você está navegando de forma anônima. Outra funcionalidade também que ele te dá é o IP aqui. Assim você acessa o site. Você vai anoncer my IP. E aí ele vai te mostrar qual é o teu IP. Está vendo aqui? Vamos voltar lá. É o mesmo. Está vendo? É o mesmo IP. Então ele te mostra se você precisar acessar por um site. E outra coisa interessante para vocês saberem é as faixas de IP. Essa aqui não é a faixa de IP da América Latina. Então já fica fácil de você... Aqui a gente exceder o limite, né? Vamos embora para outro. Vou botar aqui de novo para ver se ele mudou. Eu não me lembro, pessoal, de quanto em quanto tempo ele muda não. Mas ele muda, viu? Vocês podem ficar despreocupados que ele muda. Ele te redireciona. Ontem eu passei o dia testando ele e ele te redireciona. Eu nem sabia que ele redirecionava. Quando eu... Verificando o meu IP, né? Eu fui ver que o IP estava mudando. Nem me liguei. Eu também não me liguei na hora, né? No tempo que ele redireciona. Que ele te envia para outro servidor. Mas ele envia. Então, pessoal, o objetivo do vídeo foi alcançado. Eu queria mostrar para vocês essa ferramenta aqui. A galera sempre quer navegar na internet anonimamente, né? Ninguém quer ser preso. Mas... Utilizem isso aí, pessoal. Para conhecimento, viu? Não existe nada melhor do que o conhecimento. E o que você aprende, ninguém te toma. E esse canal aqui eu fiz ele para esclarecer dúvidas. Para ensinar. Não tenho o objetivo de ser o maior youtuber do Brasil. Nada a ver isso aí. Eu fiz o vídeo mesmo. Nem vivo disso aqui. Eu fiz o... Desse canal. Não vivo desse canal. Eu fiz esse vídeo aqui para tirar dúvidas. Ensinar a galera. Disseminar mesmo o conhecimento. E esse é o meu objetivo principal, certo? Então, eu nem cobro curtida. Mas quem gostar, curte aí. Se inscreve. Quem não gostar também. Beleza. Valeu. Falou. Certo? E está aí os vídeos. E o objetivo foi cumprido, certo? Estou mostrando para vocês que está funcionando. Nem todos os sites da Deep Web vão funcionar. Talvez esse aqui amanhã funcione. Hoje não está funcionando. Por algum motivo. Mas a maioria aqui... A maioria não. A metade. Vamos dizer assim. A maioria... A metade funcionou. Está aqui. Mostrei para vocês. Vocês podem... Vocês vão testar. Vão testar aí. Eu ensinei a instalar. E é isso, pessoal. Valeu. Falou.